Lidiane fez uma postagem sobre o namoro dela. Tem um nordestino quebrando a casa toda. Meu amor! Mas eu vi a minha vida começando a dar errado. Quando eu decidi desabafar e falar dentro dos matos mesmo. Longe de todo mundo, né? Graças a Deus. Vou estar sendo iluminado com um lampião, porque lá, quem sabe, não tem energia. A vida do crente não é fácil. Deus é bom o tempo todo. E boa noite. Começamos mais um vídeo e o vídeo de hoje, nesse momento, estou gravando agora para postar para vocês. Agora eu estou muito agitado. Como eu já tinha falado para vocês, inclusive eu parei de falar da vida, não sei o que. Estava mais cuidando da minha vida do que falando da vida de outras pessoas, que incluía a minha vida. Estou em paz, estou bem. E vou compartilhar com vocês as coisas que estão rolando. Eu vou me mudar novamente. Ou seja, já é o terceiro apartamento dentro de alguns meses. Alguns meses não. Dois, três meses, como vocês têm acompanhado. E o motivo vai ser... Trabalho. Eu tive uma transferência de trabalho. E essa minha transferência é para um lugar muito distante. Não é possível eu sair daqui para chegar lá no meu trabalho às sete horas da manhã. Porque vai ser às sete horas da manhã. E para isso eu teria que sair bem cedo e teria que ter um carro. E no momento não dá para ficar sem te ver. Então não vai dar agora, a princípio. Então eu vou ter que fazer isso do jeito, da minha maneira. Então qual é a minha maneira? Eu falei com o proprietário, né? O que é ruim foi o seguinte. Quando eu decidi vir para esse condomínio aqui, o rapaz me loucou e me deu dois meses. Ele disse, ah, vamos fazer com você um contrato em dois meses. E depois desses dois meses você decide se você fica ou não e a gente renova. Só que na realidade ele já tinha vendido esse apartamento. E ele falou isso só para me tapear. Então eu fiquei os dois meses, paguei, normal. E ele pediu para sair porque ele falou que ia morar. E aí ele não veio morar, ele vendeu. E veio outra pessoa ficar. Daí eu tive que procurar outro apartamento às pressas. Porque eu já tinha colocado o meu trabalho aqui do lado. Que é do lado do prédio. E como era um ano já, sem contar... Ai meu Deus, já lembrei de outra treta. Eu contratei o serviço de internet aqui do apartamento por um ano. Significa que eu vou ter que pagar um ano. Usando ou não usando. Eu vou ter que pagar essa internet. Me lasquei. Vamos por partes. No desespero de conseguir outro local. Vinha esse apartamento que eu estou agora, que estava vago. Como vocês viram, ele é muito mais bonito e muito melhor do que o anterior. Muito mais ventilado também. Então, para mim estava perfeito. E os móveis ficaram tão bonitinhos nele. Então estava tudo perfeito. Tudo tinha que ser do jeito que tinha que ser. Do jeito que está. E então, tinha um casal, umas pessoas que iriam visitar esse apartamento primeiro que eu. E quando eles foram visitar, antes deles visitarem, eu tinha entrado em contato com o proprietário. Falando que sabia que tinha esse apartamento, que eu queria ver. E eu vi o apartamento porque a chave estava com o supervisor. Aí, eu fui... Peraí, que rolou uma treta aqui. E o melô do fofoqueiro aqui no meu ouvido acabou querendo escutar a fofoca. E acabei me perdendo no que eu estou vendo aqui. Enfim. Então ele pegou a chave e me mostrou. Eu já fiquei encantado com o apartamento. Era isso que eu precisava. Era isso que eu queria. Então, corri atrás disso. Só que aí o proprietário falou o seguinte. Já tem uma família na sua frente. Então, eu vou mostrar para eles. Mas aí, só sei que ele decidiu, depois de muito eu falar, ele decidiu me locar e não locar para o casal. E daí, ele me deu essa prioridade e acabou que agora eu vou sair. Então, ele ficou sem a família lá, o casal. E agora, sem mim. Para vocês verem o motivo, porque eu lutei tanto para conseguir esse apartamento e continuar aqui. Não foi por outro motivo a não ser esse. Esse negócio branco aqui é a escola que eu trabalho. E aqui é o prédio que eu moro. Então, assim, fora tudo isso, o supervisor chegou para mim essa semana e falou Daniel, a gente vai abrir um portão aqui atrás. Ou seja, eu desço do prédio e a escola é aqui. Então, para mim, era muito confortável eu sair de casa às 7h25 e chegar no trabalho de 7h30. Em 5 minutos, eu não digo 5 minutos, porque a portaria é lá na frente. Então, eu tenho que sair, contornar o prédio para poder chegar. Cadê? Aqui. Então, por isso que era bom. Mas, nesse caso, eu vou me mudar. Eu vou mudar para muito longe. Eu vou passar por BR, zona rural. Eu vou passar por gato, cachorro, passarinho, por uma mata atlântica. Eu vou ser muito longe, né? Vai ser muito longe. Então, para mim, vai ser interessante morar por lá. Então, eu estou pensando em amanhã. Isso eu estou falando para vocês que foi hoje. Então, é uma novidade que eu não contei antes também, porque nem eu sabia. Eu não estou sabendo nem da minha vida direito, né? Pelo que eu estou contando para vocês. Então, eu estou explicando para vocês o que eu soube hoje. Não foi uma coisa tão surpresa. Eu soube hoje que isso iria acontecer. Mas, eu já tinha entrado, porque, na realidade, eu solicitei uma possibilidade. Que eu posso considerar que isso é como se fosse uma promoção muito grande, assim, do meu cargo. É como se eu estivesse passando em um novo concurso. Então, eu cheguei a fazer um currículo. Eu fiz um currículo muito bom, um currículo artístico. Mostrando toda a minha habilidade de cenografia, de figurino, de teatro, de cinema, de roteiro. Então, eu mostrei todas as minhas habilidades. Não só habilidade escrita, como eu fiz em vídeo também, para mostrar. Então, a minha mãe está aqui. Oi, mãe de Daniel. Tudo bom? Tudo bom. Você está feliz ou triste com as minhas novidades? Estou muito feliz, graças a Deus. Você está satisfeita? Minha vida está dando certo, né? Está dando certo. Deus é bom o tempo todo. É, tem coisa... Ela até falou lá em cima, ela fez. Era para você ter vindo antes para Recife, para aproveitar tudo isso. Eu falei para ela que não. Que as coisas tinham que ser tudo no tempinho certo. Tudo tinha que acontecer do jeito que teve que acontecer. Do jeito que eu tive que vir, do jeito que eu tive que correr, do jeito que eu tive que agir. Para que as coisas dessem certo dessa maneira. E você agradece a quem? Adeus. Eu agradeço a mim mesmo. Adeus. É a frase de agradeço a mim mesmo? Adeus. Veio desde quando eu fiz a faculdade de pedagogia, que no meu texto lá de agradecimento, eu botei que agradecia a mim. Agradeço a Deus. Aí as meninas da comissão foram e cortaram um monte de coisa do meu texto. Aí depois a Anitta foi e me imitou. Estou muito feliz. Porque o mundo me imita. Estou muito feliz só em saber que ele vai ficar no lugarzinho dele, quietinho, graças a Deus. E longe de todo mundo, né? Graças a Deus. Vou estar sendo iluminado com um lampião, porque lá quem sabe não tem energia. Ou seja, vou trabalhar num lugar bem rural, numa coisa bem relax, dentro do mato. Mas vai ser bom pra você. E o que eu estou procurando é que tenha um condomínio assim por lá. Que tenha um condomínio fechado, com segurança. Eu vou ver. Porque assim, não necessariamente eu vou morar dentro do mato. Dentro dos matos mesmo. Vocês não estão acreditando. É quase uma trilha. Um lugar assim que... Não passa ônibus. Não tem condução pra lá. É um lugar de muito difícil acesso. Existe o difícil acesso. Existe o lugar de muito difícil acesso. Eu vou ter pouco tempo pra poder pesquisar. Eu falei com o proprietário hoje. Eu não sei se eu perdi o raciocínio do que eu estava falando pra vocês. Mas eu falei com o proprietário agora do apartamento que eu estou. E eu sugeri pra ele que ele ficasse com o valor do aluguel que eu já tinha adiantado. O valor do calção. O valor de todo o valor que eu já tinha passado pra ele. Pra eu sair e pronto. Porque assim, não era justo eu sair uma vez que ele me deu essa prioridade. Né? Foi uma coisa assim. Então eu preferi deixar. Aí vem a pergunta. Eu já tenho calção e aluguel pra os próximos? Não. Ainda não. Tô fazendo os trabalhos? Tô correndo atrás? Tô. Vocês acham que eu tô em casa? Vocês perceberam que eu não tô nem na piscina? Vocês nem me vêem mais na piscina. Todos os dias eu corro atrás de alguma coisa. Eu fico fazendo vídeos. Todos os dias eu faço vídeos. Rola um trabalho. Como vocês viram, eu tô fazendo aquele dragão. Rola o AdSense também. Então tá fluindo, tá indo bem. Tá indo tranquilo. Então vai dar certo. Então hoje, neste momento, eu tive essa notícia que chegou pra mim. Aí eu fiquei apavorado. É longe. E ao mesmo tempo eu tenho outras entregas de outras coisas pra fazer. E eu tô gravando esse vídeo pra vocês pra atualizar. Porque senão eu vou emendar um vídeo de viagem atrás de outro. Porque outra coisa que eu vou dizer pra vocês. Essas viagens que eu tô fazendo. Que uma empresa contratou. E eu queria muito que vocês seguissem a empresa. E comentassem que veio através de mim. Olha lá. Vim através do canal. Daniel Big Space. Marca o meu arroba do meu Instagram mesmo. Eu vou botar o nome do Instagram. E posso até botar qual é a postagem, alguma coisa aí pra vocês irem lá. Ou que se esse vídeo já tiver passado muito, você tá lá e descreveu através de mim. Porque essa viagem em si tá me trazendo muita coisa nova. Tá me tirando daquele passado. Tá me tirando das coisas que eu vivia pensando. Que eu vivia, que eu tava gravando pra vocês coisas assim. Porque a minha vida tá dando muito certo. Mas eu vi a minha vida começando a dar errado. Quando eu decidi desabafar e falar do que as pessoas tinham feito. Mas agora não. Deixa a minha vida dar certo. Eu vou, como algumas pessoas dizem, essa história não é sobre mim. Falar uma história sobre mim. Muitas pessoas, Lidiane fez uma postagem sobre o namoro dela lá. E é sobre ela. Vocês estão de acordo? Não é sobre mim. Sobre ela. E mesmo sendo sobre ela, eu recebi vários directs de pessoas falando assim. Olha aí o que ela fez com você. Olha aí não sei o que. Olha isso. Olha que absurdo. Olha não sei o que. E na realidade não é sobre mim. Sobre ela. Deixa ela viver a vida dela. Isso é uma escolha dela. Isso é tudo normal. E outra coisa. Eu já sabia disso. Eu já convivi até com as duas lá. Quando teve um dia antes, dois dias antes, eu não lembro. De viajar, de voltar pra Recife. Eu fui, encontrei com elas. A gente conversou. A gente andou. Encontramos mais outras pessoas. Então isso daí não é novidade pra mim, não. E as pessoas mandaram pra mim pra poder fazer uma treta, né? E na realidade não era sobre mim. Mas aí como mandaram pra mim, eu fui olhar os comentários. Eu sabia que nos comentários ia ter um monte de gente falando de mim que parece que gostam, né? Aí falaram, ah, nesse momento tem um nordestino quebrando a casa toda. Meu amor, eu tô quebrando as barreiras da minha vida pra correr atrás do meu futuro. Coisas que eu deixei lá pra trás pra poder tomar conta da vida de outra pessoa. Agora eu tô correndo atrás da minha vida. Do mesmo jeito que eu corri atrás dos outros. O que não quer dizer que eu tô aqui dizendo, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz não sei o quê. Não invalida o que eu fiz e não invalida a competência, a criatividade, o carisma. Tudo de Lidiane também. Porque foi por causa dela, não foi por causa de mim. Eu não posso pegar um pedaço de pau e fazer a pessoa agora ser uma blogueira. Não é assim. A pessoa tem que ter competência. Na realidade foi uma extração do que a pessoa é por dentro. A pessoa sabe. É uma coisa que é natural. Ninguém cria também assim as coisas, não. Mas enfim. Tô querendo dizer pra vocês que é isso. Correndo atrás da minha vida pra conseguir minhas coisas. Posso dizer que tô muito feliz. Que eu não imaginei que fosse tão rápido. Eu imaginei que eu ia conseguir tudo que eu queria, realizar os meus sonhos dentro de algum tempo. Mas eu não imaginei que eu ia realizar os meus sonhos dentro de menos de um ano. Tô feliz de um nível que as coisas vão, dentro desse ano, acontecer da melhor forma possível. Eu quero contar muito com vocês pra que tudo dê certo. Essas viagens tão me deixando muito bem. Eu tô tendo muita escolha. Tô tendo que tomar muita decisão. E sempre é uma notícia. É uma por cima da outra. Então, como isso tá acontecendo muito rápido. Eu acabo que eu fico muito ansioso. E eu fico com ânsia de vômito. E eu fico tonto. Mas tudo por conta desse transtorno de ansiedade. E sei lá mais o que. Então, eu vou encerrar o vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Porque, confesso a vocês, que eu falei, falei, falei. Não sei nem o que eu falei. Mas, eu acho que vocês estão entendendo. Eu vou amanhã tentar resolver o resto da vida. Tentar agilizar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês que estão aqui pra ouvir. Tenham entendido a minha mensagem. E eu queria agradecer a vocês por contribuírem bastante aqui no canal. Nos comentários. E trocar ideias. E me passar essas energias. E dizer pra vocês que... Talvez... Eu não vou continuar no canal. Talvez, na realidade, eu possa diminuir a quantidade de vídeo. Mas eu acredito que eu vou continuar com o canal. Mas... Mas eu preciso arrumar a minha vida primeiro. Eu não tô tendo tempo de arrumar a minha vida. Mas eu posso dizer que eu tô tendo tempo de... Eu tô trabalhando tanto. Manhã, tarde e noite. Porque a noite eu trabalho pra o YouTube. Trabalho pra vocês aqui a noite. Agora mesmo eu tô gravando. Eu vou editar. E depois eu respondo a vocês nos comentários. Então eu tenho que ficar acompanhando os comentários pra eu estar respondendo vocês. Porque eu respondo nessa mesma noite. Então todas as noites eu tô respondendo a vocês. Então, de manhã eu trabalho na escola. De tarde eu trabalho na outra. E de noite eu trabalho no YouTube. Então eu não tô tendo muito tempo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até... Amanhã. É. Por enquanto até amanhã.